O premier do estado judaico fez questão de afirmar que o grupo islâmico que controla o enclave ao sul de Israel nunca sofreu uma derrota tão forte desde sua criação. Netanyahu listou os feitos da investida na Palestina, entre eles a destruição de túneis e milhares de foguetes, a baixa de mil soldados inimigos, incluindo líderes do Hamas e o fechamento de centenas de postos de comando. O estabelecimento do cessar-fogo representa para o estado de Israel grandes conquistas nos campos militar e diplomático. O Hamas foi seriamente atingido e isso foi inclusive uma das condições para a assinatura da trégua. De acordo com uma pesquisa de opinião, apenas 32% dos israelenses acreditam que o primeiro ministro conduziu de maneira correta a operação de combate ao Hamas, contra 59% que acha que ele não esteve à altura do problema. A sondagem também revelou que 54% dos israelenses se opõem ao cessar-fogo, contra 37% que o apoiam. Acho que não alcançamos o que tínhamos de alcançar. A meta era, ou deveria ter sido, a desmilitarização da faixa de Gaza, o fim absoluto dos túneis e o colapso do Hamas. Isso não aconteceu. Os 50 dias de combates na faixa de Gaza deixaram pelo menos 2.100 palestinos mortos, a maioria civis. Do lado israelense, foram 69 pessoas, sendo 64 militares. electriciquement. Tpause thirdos no sinal de sinal de sinal de sinal de sinal de sinal de saque de Gaza.